Música Olha, eu estou aqui no escritório central da Macturo, é a empresa operadora que junto com a Aliança Turismo estará levando os profissionais em junho para Buenos Aires, um pacote muito bacana, desenvolvido pelo Ricardo e pela Tatiana Jardim, que é a gerente de marketing da empresa. Os primeiros lugares estarão indo para Buenos Aires, eu agradeço aí a Mactur o apoio que a Mactur está dando para nós. A Mactur tem 20 anos de mercado, hoje em dia a gente tem já 15 filiais espalhadas pelo Brasil, são mais de 200 funcionários e a gente trabalha um público bem selecionado, bem Decor News, para ser honesta, e em 2010 a gente decidiu expandir até para Santos, que a gente está vendo que está crescendo uma demanda, o pessoal está viajando, o brasileiro está cada vez mais interessado em conhecer o exterior, e a gente acredita que o público da Decor News é exatamente esse público que a gente está buscando, que é um público selecionado, que viaja todos os anos, que conhece o bom e o melhor da gastronomia, da arquitetura mundial, e a gente quer cada vez mais fortalecer essa parceria com vocês. Isso é interessante, né? Acrescentar novos roteiros, novas opções para o profissional, que se diverte e ao mesmo tempo analisa, vê outros povos, outras culturas, enfim, outras construções, outras opções também, isso é muito importante também, né? É muito importante, a hotelaria em Buenos Aires está crescendo bastante, as opções de hotel boutiques, novos, conceituais, está crescendo também, da mesma forma que tem tours específicos para o mercado de arquitetura, e é uma arquitetura muito rica, né? É a cidade mais próxima da Europa, com certeza, é Buenos Aires, e eu acho que é interessante o pessoal também explorar o que a América do Sul tem de bom, né? E não só a Europa, que é a tendência, né? Temos muita coisa bacana por aqui, né? Eu comentava com o Ricardo que a nossa intenção é estender para o outro ano, fazermos o Chile, fazermos o Peru, enfim, tem muito roteiro bacana, muito roteiro bonito, né? E que a Mactur trabalha já, tem essa larga experiência, e que nos leva com total segurança e tranquilidade, né? Ah, sim, até o Brasil hoje em dia, resorts no Brasil, que são lugares maravilhosos, temos os hotéis fazanos, que também estão crescendo, e eu acho que o turismo no Brasil, né, o Brasil em si, está expandindo e está todo mundo querendo, mas é poder explorar cada cantinho desse país maravilhoso que é o nosso. E eu acho que a Mactur em Santos vai facilitar isso para todo mundo no litoral, a gente também está com o escritório em Campinas que ajuda, então queremos mais é que todo mundo possa explorar o mundo inteiro, e a gente certeza vai criar o roteiro ideal para cada público, seja gastronômico, seja de compras ou até de baladas, a gente está aí para atender todo mundo. É bem diversificado, né? Exatamente, é bem diversificado, temos tudo para todos os gostos. Bacana. Olha, obrigado pela parceria, agradeço por estar nos recebendo no nosso programa aqui, na central da Mactur aqui em São Paulo, em breve também estaremos fazendo outras matérias com a Mactur, e mostrando esses roteiros maravilhosos que vocês têm com tanta experiência, né, e tanto sucesso. Parabéns a toda a sua equipe, que é bem grande, são mais de 200 profissionais envolvidos, né, e agradeço essa parceria com a Decor News, nesse nosso terceiro prêmio de valorização profissional, levando profissionais a Buenos Aires. Muito obrigado e agradeço bastante a vocês. Obrigada a vocês. A gente está aí, estamos querendo expandir cada vez mais, Decor News e Mactur e Aliança Turismo. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto